Foi muito curioso porque teve a volta de Bolsonaro e se falava como deve se comportar o governo Lula, né? E até Padilha falou, né? Ele estava ainda como porta-voz ali de Lula e ele falou, a gente não tem que falar nada de Bolsonaro, ele que tem que falar com a justiça, ele que tem que se explicar com a justiça. E depois ele tirou o sarro e falou, a volta de Bolsonaro flopou. E nos bastidores se fala como que Lula deve se comportar. Na sua análise, senador, a gente sabe o quanto o senhor é próximo de Lula e o senhor também, que é muito importante na comunicação do governo, até porque não é do PT também, né? Como que Lula deve tratar Bolsonaro? Como o governo Lula deve tratar esse adversário político que está querendo levantar poeira em relação ao governo Lula? Bom, primeiro é um adversário político que antes de cumprir o papel de liderar a oposição, ele tem que se explicar à justiça. Me parece que as razões para o retorno dele tem mais a ver com os depoimentos que ele tem que prestar à Polícia Federal sobre as inúmeras denúncias que tem do que, de fato, para vir aqui liderar a oposição. E eu acho que o governo tem nenhuma preocupação que ter com ele. O governo tem que ter preocupação em pagar Bolsa Família, em ampliar a condição de moradia dos brasileiros, assegurando 2 milhões de moradias aos brasileiros no prazo que se comprometeu a assim fazê-lo. O governo tem que se preocupar em aprovar a nova âncora fiscal e, com isso, temos como consequência a redução da taxa básica de juros, da patamares aceitáveis. O governo tem que se preocupar em aprovar a medida provisória da nova organização administrativa do governo. O governo tem que se preocupar em garantir o que o governo passado não garantiu. E, senador, vai dar para aprovar o arcabouço fiscal? Quais pontos podem trazer dificuldade para o governo? Tales, vai dar para aprovar e eu te digo mais. Estou confiante que até junho a gente aprova a nova âncora fiscal, o marco fiscal que foi apresentado. Foi um marco que, como tinha sido anunciado anteriormente, vocês muito bem viram ontem, com a reação por parte do mercado, as bolsas subiram, o dólar caiu. Foi uma proposta que foi bem recebida pela sociedade brasileira, sobretudo, porque não sacrifica os investimentos sociais do governo e, acima, e a despedir tudo, foi bem recebida também pelo mercado. Porque parte de um princípio simples. Não podemos gastar mais do que temos, gastar mais do que arrecadamos. nesta régua e nesta regra que se tem, com as projeções de receita que nós temos, vai ser possível. Manter investimentos em educação, em saúde, investimentos sociais como Minha Casa Minha Vida, programa de distribuição de renda composto. Mas tem maioria na Câmara para isso? Tem maioria para isso? Tales, na Câmara, falando sobre os números que temos no Congresso Nacional. No Senado, nós estamos absolutamente tranquilos na existência de coro constitucional. Por quê, Tales? Porque nós tivemos um teste no Senado. Nós reelegemos o presidente Rodrigo Pacheco com 49 votos. A nossa expectativa é que podemos chegar no Senado a 55, 56 votos. Ou seja, é mais do que o número constitucional exigido no Senado, que é de 48 votos. Para aprovar a cura fiscal, como é um projeto de lei complementar, baixa 41, 42. Totalmente tranquilo em relação a isso. No caso da Câmara, eu tenho que admitir que nós ainda não temos coro constitucional, o que se chama coro constitucional. Seriam 307 deputados e deputadas. Porque na Câmara nós não tivemos um teste de painel como tivemos no Senado. Mas, com a base que temos na Câmara, nós temos maioria para aprovação de lei complementar com facilidade. A meta, de fato, é alcançar a maioria que temos no Senado também na Câmara. Ainda não temos hoje, mas estou confiante que nós caminharíamos para ti.